Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim, estou aqui nesse cenário que não está muito bonito Mas não importa, o que importa é a luz Minha gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de se arrumar comigo do zero assim Pro dia dos namorados, pra vocês ficarem bem gados aí Tá, eu vou postar, tomara que eu poste cedo que dê tempo pra todo mundo se arrumar Começar pelo meu cabelo, que tá horrível, fazer maquiagem e tudo junto com vocês Então, vamos embora assistir esse vídeo, já clica no gostei e se inscreva no canal se você não for inscrita, por favor, tá bom? Então vamos embora agora acompanhar o vídeo Vamos começar pelo cabelo, né? Meu cabelo tá mega oleoso, olhem só isso aqui Pra onde bota fica, porque olha o óleo Porque já faz três dias que eu não lavo, lavei domingo, hoje já é quarta E olha a situação, né? Mega oleoso, então vamos embora pro cabelo, que eu vou fazer uma hidratação ótima pra dar brilho pro cabelo, gente, fica lindo Na verdade é uma reconstrução que dá brilho Mas você pode usar qualquer máscara, se você não tiver de reconstrução não tem problema, tá, mulher? Porque o importante é o brilho mesmo que essa receitinha dá Então eu vou ensinar pra vocês a receitinha, beleza? Gente, eu usei essa máscara de reconstrução Vocês já viram em alguns vídeos meus por aí Eu coloco duas colheres E agora vai vir dois ingredientes que vão fazer toda a diferença pra dar muito brilho no cabelo O primeiro é o vinagre de maçã sem álcool Porque ele ajuda a fechar as cutículas e deixar elas bem seladinhas, o que aumenta o brilho do cabelo E o açúcar cristal, gente Açúcar normal que você tem na casa de você De vocês mesmo E mistura tudo e aplica no cabelo Comecei lavando meu cabelo com esse shampoo da Nativa Spa Que é matizador E adicionei à minha máscara três pinguinhos de violeta Porque eu queria matizar meu cabelo Mas se você não for loueira, não precisa E coloquei demais, gente Era pra ter colocado só uma gotinha mesmo Porque depois no final meu cabelo ficou Cheio de parte de lá E eu não queria Mas infelizmente eu deixei tempo demais Então Também, eu não deixei tempo demais Deixei só os 15 minutos Mas Eu deixei muito roxo Aí eu desembaraço Aplico, desembaraço E deixo agir 15 minutos Gente, olha Eu sequei meu cabelo Fiz uma escovinha Muito bem feita Tá marcado assim Porque ele tava preso Ficou preso por um bocado de tempo Que eu tive que fazer comida E comer E lavar umas roupas Enfim Pensei que esse pedido ia sair cedo Mas não teve como Porque Tive imprevistos Aí ele tá marcadinho assim Mas não importa Porque Eu vou Fazer cachos com babyliss Isso é opcional Se você não quiser fazer cachos Não faz Mas só com cabelo liso Ou seu cabelo natural Faz a hidratação Que já fica brilhoso Fica mara Mas Eu como gosto Meu cabelo Lisinho Eu fiz uma escova Na franja Eu ajeitei com uma chapinha Como eu sempre ajeito Essas laterais aqui Quando eu faço escova Pra deixar melhor Pra raiz Ficar mais puxadinho Porque o secador Eu não consigo puxar Tanto com a raiz Mas o restante é isso Eu deixei só do jeito Que tava mesmo secado Com o secador Até Tem uns cantos Que tão meio ondulados Mas eu nem liguei Porque Vou fazer o babyliss mesmo Então Vamos lá Olha gente O que aconteceu Eu fui fazer as coisas Enquanto a máscara agia E ficou lilás Em algumas partes Do meu cabelo Mas eu nem li Porque quando eu vou lá Quando sai Sempre acontece Vamos lá fazer o babyliss Simbora gente Eu vou dividindo aí As mechas Não pego muito fina Mas também não tão grossa E vou fazendo o babyliss Sempre pra fora Eu sempre faço Do lado Por exemplo Pra fora Eu nunca faço o cacho Pra dentro Entendeu Pra ficar bem modelado O cabelo Eu acho que fica Mais bonito assim Pra dentro Fica sem modelo Fica parecendo Aqueles cabelos dos anos 60 E finalmente Gente A última mexinha Aí já tava terminando E pronto Fica assim Pronto gente Cabelo pronto Eu nem vou colocar Spray fixador Nem nada Vou deixar esfriar Não vou mexer Só vou soltar no final Porque meu cabelo Solta muito fácil Mas vocês já estão vendo O brilho desse cabelo Foi a hidratação Viu? Então vocês cuidem Cuidem fazer essa hidratação Que fica mara no cabelo Gente Olha que lindo Esses cachos Eu acho que cachos Fica lindo demais Mas aí é opcional Se você não tiver Pode fazer com a chapinha Você pode fazer do seu jeito E se quiser deixar Seu cabelo natural Também deixe Agora vamos para make Pra make gente Eu começo Preenchendo minhas sobrancelhas Com essa sombra mais marrom É um Duda Aloysense De sobrancelhas Mas se não tiver Se tiver uma sombrinha marrom Dá pra fazer tranquilo Tava conversando com minha amiga aí Então eu fui preenchendo Minha sobrancelha Porque ela é bem falhadinha Assim eu tenho poucos fios Aí eu gosto de colocar Pra ficar mais cheio Preenchendo com calma Desenhando a sobrancelha E já venho Penteando, tá gente? Com esses pentinhos de sobrancelha Que vem Que é tipo de rímel Tenho certeza que vocês já sabem qual é Agora eu venho com o corretivo cremoso Da Ruby Rose E vou delimitar Só a parte de baixo Que esse corretivo é bem claro Então eu não quero que fique claro Na parte de cima, né? Pra não ficar diferente Do meu todo de pele Mas aí Como eu quero deixar Minha pálpebra bem limpinha Pra receber as sombras Não importa E colocar um corretivo mais claro Eu acho que fica bem melhor Então eu delimitei E vim com esponjinha úmida Dando batidinhas Pra espalhar esse corretivo Pra espalhar esse corretivo Gente, eu vim com essa paletinha Da Belle Angel Com esses dois tons aí, ó Um mais vermelho E um mais vinho E esfumei Toda a minha pálpebra móvel Mas eu deixei o meinho mais livre Não fiz pálpebra luz Mas eu quis deixar o meinho mais livre mesmo Aí eu fiz Esbarcando aí Bem no começo e no final E esfumei bem Tá bom? Tem que esfumar sem preguiça Minha gente Se não Não dá certo Eu acho que esses tons Mais avermelhados Ficam super românticos Tons rosados Avermelhados Aí eu vim com esse primer De sombras Da Ruby Rose E fiz tipo um cut Um semi-cut Esse cortezinho aí E vim com essa sombra Bem branquinha Da paletinha da Belle Angel E coloquei Gente, os tons que eu usei É muito fácil, né? Vocês com certeza tem em casa Dá pra fazer tranquilamente Eu apliquei essa sombra E vim Esfumando As bordas Com o pincelzinho de esfumar Que já tava sujinho de sombra Só pra tirar as marcações De sombra branca Que foi pro Pro restante do olho Borrando o olho, sabe? Borrando o esfumado Vim com o delineador E fiz um gatinho Porque eu acho que fica Super bonito o olhar Gente, eu sem delineador Não sou ninguém Por isso que eu fiz Mas se você não Tiver muita prática Pratique Ou se você não gostar mesmo Pula essa parte Não precisa não Eu acho que faz toda a diferença Mas se você não gosta Eu não consigo fazer Enfim Fica a seu critério Mas eu acho que fica lindo Fica com o olho super gatinho E hoje, gente Eu colei cílios postiços Eu acho que cílios Faz toda a diferença também E o olhar Fica bem mais chamativo Pronto Agora eu vim com esse iluminadorzinho E coloquei aí Abaixo da minha sobrancelha Só pra dar uma levantada No olhar Vim limpando minha pele Com um lenço umedecido Só pra tirar qualquer resquício De sombra Que tenha caído E vou pra pele Agora, gente Eu vou aplicar Primeiro o primer Da Ruby Rose Aí onde eu tenho Mais poros abertos E tal Pra ficar o efeito Mais boneca E venho aplicando O corretivo Um corretivo Mais iluminado Bem na olheira Porque depois Eu venho com a base Por cima Pra uniformizar O tom de pele Então eu vim Esfumando com a esponjinha Úmida Dando batidinhas E vim com essa base Da Shine Tá, gente Que eu gosto de usar ela Pra gravar E ela é mais amarelada E eu confesso Que eu adoro Base mais amarelada Porque no final Também vai ficar Tudo uniforme Quando você colocar O restante das coisas O contorno Enfim Fica ótimo O meu tom de pele Eu mesmo adoro Vim com esse pozinho Translusto Da Dalla Makeup E coloquei Bastante, gente Bastante Aí abaixo Da área dos olhos No bigodinho chinês Em todo meu nariz Que são os lugares Que saem primeiro A maquiagem Então acho importante Dar ênfase Pra esses lugares Coloquei aí também Em todos os lugares Que eu acho legal Iluminar Agora eu vim com Um pó mais escuro Da Avon E fui fazendo Meus contornos Fiz mais suave Dessa vez Mas se você preferir Fazer mais forte Você faz Os contornos servem Pra tanto Disfarçar os lugares Que você não quer Que fiquem tão evidentes E também E também Pra devolver As sombras Do rosto Então acho que É um passo Indispensável Tá, minha gente Tem que fazer Um contorninho Aí pra ficar Com cara de gente Porque senão Fica aquela cara De máscara Só de base branca Fiz um contorno No nariz também Deixar mais fininho E varrir Todo esse pó Com um pozinho Da Safira Makeup Porque gente Pó transusto Às vezes estoura Então se você Tirar bastante Com um pozinho Seja do tom Da sua pele Fica bem melhor Tá A chance de estourar Nas fotos É bem menor Então passem Bastante pó E esfumem bem Agora eu vim Com lápis de olho Bem na minha linha D'água E um pouquinho Borrando Só nessa parte De baixo Rente aos cílios Inferiores Vim com essa sombra Vermelhinha De volta Da paleta E vim só Esfumando aí Embaixo dos olhos Só pra unir Esse Pretinho Do lápis de olho Mesmo Vim com cílios Sem expostice Não Vim com a máscara De cílios E blush Eu misturo Esses dois Gente que eu adoro Fica um tom Muito pó Pra ficar Um efeito Mais natural E também Fixar a maquiagem Antes de secar Tudo Por completo Eu vim com o iluminador Porque aí Ele fixa muito melhor E fica com um acabamento Bem mais brilhante Mais bonito Mas se você não gosta De iluminador Assim como eu Que eu amo Você não coloca Eu coloco menos Porque eu coloco demais E o batom Eu escolhi um rosa Gente Mas se vocês não gostarem Pode colocar um nude Que fica mais discreto Ou só um gloss Fica lindo Mas eu acho que o rosa Fica lindo Eu amo rosa E pra maquiagem Gente É isso Fica super Feminina O cabelo Também fica lindo E Eu sou suspeita Pra falar de rosa Esse foi o resultado Meus amores Da maquiagem E do cabelo O cabelo fica Super Hiper Mega Brilhoso E a maquiagem Também Fica linda Pelo menos Eu gosto Desse tipo De maquiagem Qualquer coisa Vocês podem mudar O tom Colocar um marrom No lugar Dos tons Avermelhados Enfim Criem Uma maquiagem Que vocês gostem Tá Se inspirem E curtam O dia dos namorados Aí Então é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Clica no gostei Pra mim Se inscreva no canal Relevem Gente Relevem a zoada Clica no gostei Se inscreva no canal Se você não for inscrita E reproduz essa maquiagem Você pode também Usar um batom nude Eu quis usar um rosa Porque eu acho Que fica bem romântico E fofinha Mas você pode usar um nude Pode usar qualquer cor Que fica legal Tá bom Menos vermelho Né minha gente Porque com essa maquiagem Não combina Então é isso Beijo Tchau Tchau